Mesmo que você diga não, eu insisto Mesmo sem o seu perdão, não desisto Se você só quer brigar, depois de eu vacilar Se você não tem amor suficiente pra me perdoar Ouça a minha explicação, perdoa esse coração Que só quer voltar, abre essa porta e me beija Só não repara esse cheiro de cerveja E deixa eu ter a chance de me desculpar E nunca mais tu vai me ver naquele bar Bebendo todas rodeado de mulher Quero cumprir com votos feitos no altar Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta indecente ou vou negar Mesmo que adisse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo algo pra beber teu beijo E nunca mais tu vai me ver naquele bar Bebendo todas rodeado de mulher Quero cumprir com votos feitos no altar Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta indecente ou vou negar Mesmo que adisse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo algo pra beber teu beijo Mesmo que você diga não insisto